Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou aqui gravando dentro da Catedral de Notre-Dame e podendo gravar para vocês algumas coisas espetaculares, como por exemplo aquela Rosácia de Notre-Dame, que é lindíssima. Nós estamos aqui bem no Altar Mora. O Altar Mora não se pode entrar, é uma região que não se pode entrar, mas que dá para ter uma ideia da movimentação de pessoas, da quantidade de gente que tem aqui. E aqui eu vou rezar muito especialmente para todas as pessoas que fazem parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, vocês podem encontrar o link aí abaixo, que vão fazer parte. Vou rezar muito especialmente, especialmente naquela imagem que está lá no fundo, que foi uma imagem que dizem que converteu o poeta Pocrodelli. Dizem que foi lá naquele local que ele se converteu. Então não vai ficar muito boa essa gravação, mas eu não queria deixar de lembrar de vocês nesse momento que é tão espetacular, tão especial. Lá no fundo a gente percebe uma espécie de... aquela luz que vocês veem lá no fundo é um presépio lindíssimo que tem em Notre-Dame. Mas infelizmente há limitações para fotografar, para colocar luz, etc. E por isso eu estou fazendo uma coisa bastante discreta, aqui apenas para vocês terem um pouquinho esse ambiente. Queria dizer para vocês também que uma novidade, nós em breve teremos a nossa campanha daí do Brasil, de divulgação do Padre Pio. Em breve nós a teremos aqui na França. Já temos ela na Itália. Daqui a pouco eu vou dar para vocês um link disso. E depois vamos também ter na Alemanha. Foi por isso que eu viajei para cá. E eu espero que com isso nós possamos fazer um belíssimo trabalho de divulgação do Padre Pio. A área aqui de Notre-Dame, que vocês estão vendo, é uma área onde tem uma exposição de como se construiu a Catedral de Notre-Dame. E aqui tem um local para as pessoas doarem. Porque a reparação de Notre-Dame é muito complicada. Eu vou até mostrar para vocês uma onda onde as pessoas colocam dinheiro para poder ajudar a construção da capela. É, a gente sabe que evidentemente as pessoas, os grandes patrocinadores, aqueles que têm dinheiro que podiam ajudar, nunca ajudam as coisas boas. E Notre-Dame está completando 850 anos. E as pessoas nunca, elas... Nunca se consegue patrocínios de grandes empresas, grandes montadoras, grandes redes de televisão. Não. É o pobre que vem aqui e coloca a sua moedinha. E com isso, sempre viveu a Igreja desse jeito. Sempre viverão as devoções. Sempre viverão as campanhas como nós fazemos a campanha do Padre Pio, né? A divulgação do Padre Pio. Música Aqui nós estamos na parte de trás do altar. O altar de Notre-Dame. Eu vou indo... Eu estou me dirigindo à Capela do Santíssimo Sacramento. Onde nós vamos poder rezar por cada membro do Grupo Filhos Protegidos do Sagrado Coração. Bom, amigos. Agora nós estamos aqui diante da Capela do Santíssimo Sacramento. E eu vou, agora nesse minuto, vou rezar por cada um que faz parte desse nosso apóstolo. Pedindo ao Padre Pio que abençoe a todos. E pedindo, sobretudo, que nós possamos crescer muito, muito com essas novas parcerias na Itália, na Alemanha, na França. E, por que não, ampliar muito no Brasil de norte a sul. Vamos rezar por cada um dos que ajudam, por cada um dos que sofrem, dos que têm necessidades, pelos pedidos que cada um fez na Capelinha de Santo Padre Pio. Até mais, pessoal. Amém. 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 Amém.